Bom dia meus amores, sejam bem-vindos ao Megan Taylor, hoje trazendo duas ideias de sanduíche para o lanchinho da tarde. Começaremos falando do sanduíche pizza margarita, um sanduíche bem simples, mas você não acredita o sabor que fica. A combinação desse pão crocante com a maionese, aquele tomatinho bem madurinho e a mozzarella é claro. Não podemos esquecer da opção do Oregon, vai fazer toda a diferença. Esse sanduíche como já dizemos é bem simples, mas com sabor todo especial. Tem duas dicas aí que você tem que prestar atenção, quanto mais maduro o tomate, melhor o sabor desse sanduíche. E a segunda dica, corte o tomate o mais fino possível, faz toda a diferença. E para montar, basta colocar a maionese neste pão de forma, colocar numa forma é claro. Coloque esse tomatinho aí e vamos temperar com sal e pimenta do reino. Aí traz logo a mozzarella. E deixamos o orégano a sua opção, se você gosta ou não. Aí é só colocar um pouquinho aí por cima e levar para assar em forno médio, por volta de 5 a 7 minutos. E é lógico, tudo feito com muito amor é muito mais gostoso. Veja só a apresentação desse prato. Uma delícia, chique né? Um pãozinho tão simples, tão saboroso, para agradar qualquer convidado. Agora vai já para a cozinha fazer o seu, porque este é meu. Uma delícia, yum yum. Mas a gente não para por aqui não, viu? Bora lá trazer o Tuna Melt, sanduíche tradicional daqui dos Estados Unidos. Você não pode deixar de provar. Gente, super fácil, super prático e uma delícia. Um pouquinho diferente do que o brasileiro está acostumado a ver como sanduíche. E como o próprio nome fala, vamos precisar da Tuna para fazer sanduíche, juntamente com o pão, a maionese e o queijo ralado. Pode ser cheddar ou prata. Começaremos misturando a maionese nessa Tuna. Faz bem misturadinho e aí é só temperar com sal e pimenta do reino a gosto. E a lista de ingredientes com a quantidade exata, vamos estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vem cá e me responde uma coisinha. Você gosta de receitas fácil, rápida, práticas e gostosa? Então não esqueça de deixar o seu like e deixa a sua curtida aí. Agora para montar esse sanduíche é super fácil. Coloca o seu pão de forma em cima da forma, esparrama esse molho de Tuna aí por cima e aí traz o queijo. É só jogar por cima. Meu predileto é o cheddar, mas se você não achar, pode utilizar o queijo prata. O único queijo que não combina muito bem é o mozzarella. Agora se você gosta de uma comida mais apimentadinha, pode colocar por cima um pouquinho de pimenta do reino. Fica a sua opção. E agora é claro, vamos levar ao forno médio por mais ou menos 5 a 7 minutos. A gente não quer que esse pão fique muito torrado não, viu? E como todo sanduíche americano pede, é só trazer a batata frita. E aí é só saborear esse sanduíche maravilhoso. Bem diferente, mas que você não pode deixar de provar. É uma delícia. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E vamos deixando já o seu joinha, o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Aperte esse botãozinho aí na sua tela. E deixamos aqui o nosso Sugar Splash. Até a próxima. E mais, see you next time.